Música Cheio de café, despertei, sol e mar Nos espera, respira o ar, aproveite o dia Eu, você, na praia grande, que alegria Céu azul, lindo horizonte, sol e mar Nessa praia grande Uma foto de cinema Uma pose alto astral Copo na mão, chapéu na cabeça, cenário ideal Os pés na areia, andando livre sem ter amanhã A onda distrai, a mente em paz O mar é o divã Céu azul, lindo horizonte Sol e mar, nessa praia grande Música 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 Uma foto de cinema Música 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 Música